Você vai fazer o que eu tô mandando! Dessa vez eu não vou fazer! Ou você me obedece, ou eu vou te encher de pancada! Juro que não sei, senhora. O escorpião tem o costume de desaparecer vários dias e... É pra fazer negócio! Que tipo de negócio pode fazer esse ladrão? Na verdade, eu não pergunto, porque senão ele bate em mim. Será que você não ajudou nesse negócio, abrindo a porta da minha casa pra ele levar as minhas coisas? Me diz! Não! Não, senhora, eu seria incapaz! Não minta, e muito menos na minha cara, sua descarada!